Vamos ou bora para mais um vídeo como fazer sua rosa do deserto flore em 30 dias assim com esse adubo aqui eu tenho certeza que o resultado que vocês vão obter é 100% vale lembrar que ele é um adubo completo serve não só para rosa do deserto como para qualquer outro tipo de planta que coloca flores mas antes de iniciar um passo a passo ensinando para vocês como fazer vou explicar para vocês uma coisa vale lembrar que tem duas coisas que vocês tem que fazer para obter esse resultado primeiro uma você tem que fazer a outra tem que estar o clima quente né vamos iniciar pelo clima estou um pouco enrolado hoje para fazer esse vídeo gente mas vamos que vamos né não adianta vocês adubar sua rosa do deserto seja lá com qualquer tipo de adubo mesmo sendo um adubo muito bom potente para floração mas se o clima estiver frio estiver chovendo a planta não vai responder com essa floração porque rosa do deserto ela é de um clima muito quente ela depende além dos raios solar da temperatura quente para responder com essa floração outra coisa a porta tá gente tem gente que não gosta de pó da roda deserto achando que a planta vai morrer que a planta não vai se desenvolver o que acontece a planta ela cresce estiolada né aqueles galho muito grande na hora de colocar flor ela coloca poucas flores duas três quatro cinco ela não vai responder com esse resultado então vamos deixar de ter dó de fazer a poda e vamos podar a planta que é para ela responder com essa floração essa adubo aqui gente que eu vou ensinar para vocês como fazer ó tem em algumas cidades é fácil de vocês encontrar em outra não é né um exemplo aqui em tobias barreto eu não encontro né eu tenho que fazer compro trago de outro lugar então planta o pezinho quando coloca a semente eu faço o adubo já tem algumas regiões que é muito simples de vocês encontrar e comprar então se você mora em uma região que encontra com facilidade utilize que eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado vou mostrar essa planta mais de perto para vocês ver não só essa como tem mais outras aqui florida para estar mostrando e um passo a passo como preparar bem simples já vou pedindo para quem não for inscrito no canal se inscreva no canal não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho notificações para você ficar atualizado toda vez que eu baixar um vídeo novo pronto agora que vocês já se inscreveram no canal vamos um passo a passo aprender como fazer esse adubo quem não quer ter uma rosa do deserto florida assim com muitas flores a beleza da rosa do deserto está no caldo e nas flores né todo mundo quer ter uma rosa do deserto simplesmente show outra coisa que é importante tá gente tem gente que manda mensagem para mim eu moro aqui em tal lugar e tá um pouco frio minha roda do deserto não quer colocar flor já do bem com isso com aquilo e ela não responde com a floração eu tenho uma amiga que mora em no ceará não sei onde e as plantas dela não para de flore e ela está utilizando o mesmo adubo que eu utilizo gente põe uma coisa na cabeça de vocês se você mora em uma região que o clima é frio que nem aqui em sergipe passou um tempo do inverno né aproximadamente de dois a três meses o clima frio a floração não estava com aquele resultado bom porque a rosa do deserto para ter muitas flores ela depende da temperatura quente então não adianta vocês morar em uma região fria e querer que a planta coloque flor de todo o que é jeito não adianta ah mas minha amiga mora em tal lugar e a dela coloca pronto a planta de sua amiga está toda florida porque na região que ela mora não está chovendo está quente o mesmo adubo que ela está está utilizando e você está utilizando ela está obtendo o resultado e você não tá simplesmente porque porque o tempo está quente e o seu não está então não vamos comparar o clima da sua cidade com o clima da cidade do vizinho com o clima de um amigo que mora em outra região né quem mora no Ceará tem algum lugar aí do Ceará né tem umas cidades aí que lá raramente chove gente então por isso tem gente que sempre está postando vídeo nos grupos sei lá onde for com as plantas floridas assim ó para vocês terem esse resultado aqui além da adubação o sol tem que estar muito quente vamos ver a planta não primeiro vamos ver o pedaço do vídeo eu preparando o adubo e depois vamos ver essa planta mais de perto e aí 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 pronto já que vocês aprenderam agora como fazer a torta de algodão agora vou mostrar essas flores e aí e aí e aí e aí e aí e aí e essa daqui gente essa simplesmente está maravilhosa né muito bonito está essa planta aqui gente olha a floração que está aqui olha isso aqui olha só olha só vários botões crescendo vários botões para abrir enfim olha já falei as plantas que tem as flores simples ela responde com mais flores aqui gente tudo que eu fiz apenas, além da adubação uma boa poda não vamos ter medo de podar a planta para ela responder com essa floração pode ver que tem um lugar podada recentemente essa flor da L14 está abrindo um pouco estiolada, toda rasgada mas aqui é a L14 olha só para quem é fã da L14 e essa outra flor aqui simplesmente é show olha o tanto de botões que tem aqui nessa planta está aqui gente está vendo se o clima na sua região estiver quente coloca essa adubação que o resultado que vocês vão obter é esse aqui essa planta como já tem mais tempo que eu adubei e eu apliquei a adubação e fiz a poda o que aconteceu? ela já está respondendo com a floração mais rápida agora para encerrar o vídeo eu vou mostrar a grande recentemente eu fiz uma série de vídeos mostrando ela inclusive quando eu fiz a poda a folha crescendo agora eu vou mostrar os botões como está ela vai ficar mais ou menos como está aqui só que essa planta ela não é muito grande é uma planta que não é muito grande e a que eu vou mostrar para vocês agora ela vai completar 16 anos é uma planta muito grande ah gente já esquecendo de explicar sobre a quantidade que vocês devem utilizar vai depender muito do vaso que vocês tem que suas rosas desertas estão plantadas eu vou mostrar só um exemplo aqui esse pote que eu utilizo que é o pote verde tem ele no número 14 e número 15 qual é a quantidade que eu vou aplicar da adubação essa colher de sopa que é essa colher menor aliás a de chá tá vendo a colher de chá para esse pote aqui gente vocês utilizam de 2 a 3 não muito cheia e se o pote for maior se for um vaso maior que nesse aqui vocês vão aplicar a colher de sopa de 2 a 3 e assim por diante quanto maior for o vaso mais vocês vão aplicando uma quantidade mais generosa não se preocupe que não vai afetar nem não vai afetar a planta não vai causar nenhum dano nem vai matar as suas rosas desertas pelo contrário vai fortalecer e vai deixar suas plantas assim muito florida olha só que floração incrível né então na hora de fazer a poda não vamos ficar com medo achando que a planta vai morrer que não vai morrer pelo contrário né a planta vai responder simplesmente assim com muitas flores para vocês oi Vamos lá. Todo mundo lembra dessa planta aqui? Chuveu um pouquinho agora pela manhã. A hora que eu estou filmando é pela manhã. Tá, gente? Pode ver que a planta está molhada. Mas, está aqui, ó. Os botões. Né? Está vendo aqui, ó. Vocês lembram que essa planta recentemente estava toda sem folha, sem nada. Está aqui, ó. A floração total vai vir. Né? Ó. Está vendo? Só que nessa daqui eu não apliquei. Não foi essa adubação. Foi a outra, né? A farinha de osso. A farinha da casca da banana. Enfim. O que eu quero passar para vocês. Que quando o clima está quente. A adubação que vocês aplicar nas suas ovos desertos, ela vai responder assim. Mas, esse adubo que eu ensinei agora para vocês. É um adubo completo. É um adubo completo. Então, a planta, ela não vai ter dificuldade nenhuma para a floração, né? Quem encontrar aí, pode aplicar que vocês vão gostar do resultado. Meu, muito obrigado a cada um de vocês que ficou até agora o finalzinho do vídeo. Peço para quem não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Olha só, gente. Para encerrar aqui, ó. Até aqui, ó. Ó. Para quem quer ter flores. Ó. Olha só. Estão gostando? Muito obrigado. Obrigado.